e mais um novo dia começando nosso bombeirinho tá aqui e vamos direto para oficina as primeiras coisas que nós faremos aqui é a retirada dos acessórios que na minha opinião não condizem por ser um carro de trabalho então as calotas Bepo vão sair eu não acho que seja legal e nós vamos começar a retirada dos equipamentos para testar tudo a sirena eu sei que não tá funcionando e ele vai fazer um trabalho de funilaria para corrigir esses pequenos detalhes apesar da baixa quilometragem o fato dele ficar no sol fez com que ele ficasse queimado precisa encontrar um emblema original para colocar aqui os piscas tá vendo tudo que aqui é plástico infelizmente se queimou com sol é incrível que ele tem os pneus novos e não são recapados isso é muito bom só que tudo também nós vamos substituir colocar novos isso eu acho que eu tenho até lá na loja aqui dentro apesar da forração aqui tá original eu preciso ver se eu consigo salvar salvar isso aqui se eu achar novo eu ponho se não a gente tenta recuperar esse descosturado aqui o tapete de fábrica gente a coisa fina E aí